Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Agora são 4 horas da tarde e a gente começa mostrando imagens ao vivo de uma das câmeras de trânsito daqui de Brasília. Neste momento faz 28 graus na capital federal, céu parcialmente nublado com umidade relativa do ar em 35%. Para a noite, Brasília tem possibilidade de pancadas de chuva, um fato atípico neste mês de agosto por aqui, que é normalmente marcado pela seca. A gente segue com outras notícias agora sobre o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. O grupo presta uma assessoria para a presidência da República sobre as questões do clima e é formado por agentes da sociedade civil e academia. O presidente Michel Temer deu posse hoje pela manhã a 20 novos membros do Fórum e assinou um documento solicitando um prazo de 120 dias para que o Brasil apresente uma proposta de redução nas emissões de gases de efeito estufa até 2060. Em seu discurso, o presidente ressaltou que somos exemplos para outros países em várias conquistas ambientais, em especial na preservação de reservas marinhas. Eu acho que isso é um pouco ímpar, penso eu, no nosso planeta, que é preservação de boa parte do oceano. Há tempos atrás nós tivemos uma grande preservação de reservas marinhas. Nós acabamos preservando uma área de conservação marinha que alcança o estado da Alemanha e da França Unidos. Esta é a área de preservação ambiental oceânica. Isto teve até, confesso, uma referência na reunião que fizemos do BRICS agora, fizemos do BRICS em Joanesburgo, uma referência dos chefes de estado. Eles lembraram do que nós fizemos aqui no Brasil. Portanto, isto está a significar que serve até de exemplo para os demais países. E quem se interessa por assuntos ambientais vai gostar dessa notícia. Estão abertas as inscrições para cursos online de educação ambiental. Entre os nove temas disponíveis estão cuidados com a água, mudanças climáticas, unidades de conservação, resíduos sólidos, produção e consumo sustentável. Para cada curso tem duas mil vagas e são oferecidos pelo Ministério do Meio Ambiente. As inscrições podem ser feitas pela página de Ensino à Distância do Ministério até o dia 15 de agosto. O assunto agora é segurança pública. O BNDES vai financiar um bilhão de reais para a compra de viaturas que vão modernizar a frota das polícias em estados e municípios. O processo de licitação que começou hoje é o primeiro do programa BNDES Segurança. Essa é uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais que serão distribuídos entre a aquisição de equipamentos e projetos estruturantes, como a implantação de presídios. O ministro Raul Jugman falou dos resultados esperados com o investimento. Dessa primeira licitação participam 20 estados e 8 municípios. A compra desses 8 mil veículos por um bilhão de reais, a maior compra já feita no setor de segurança para veículos no nosso país até hoje, representará a renovação de aproximadamente 23%, quase um em cada quatro veículos das forças policiais do Brasil. Isso quer dizer que nós estamos fortalecendo, modernizando e equipando as nossas polícias para o combate ao crime organizado e também à violência. O edital de licitação das viaturas deve ser publicado em 30 dias. De acordo com o ministro Jugman, a expectativa é de que até o final do ano os novos veículos já estejam em circulação. E por falar em investimentos, na área de segurança, o Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro anunciou a compra de 15 mil coletes à prova de balas resistentes até ao impacto de fuzis e capas sobressalentes. A compra está prevista no plano estratégico do gabinete. As propostas das empresas devem ser enviadas até o dia 15 de agosto. Em outra ação, o Gabinete de Intervenção Federal anunciou o empenho de mais de 7 milhões e 700 mil reais para comprar mais de um milhão de cartuchos de munições de diversos calibres para atender as polícias civil e militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Chegou a hora de mais uma reportagem do nosso especial sobre vacinação. Hoje o assunto é a vacina quadrivalente, que protege contra o HPV. O vírus é responsável pelo desenvolvimento de cânceres e pode ser evitado com a vacina oferecida de graça nos postos de saúde. A única forma que a gente tem hoje de erradicar o câncer de colo do útero é com a vacina. Não existe outra forma. Jéssica tem 18 anos. Quando tinha 14, ela tomou a vacina contra o HPV, o vírus do papiloma humano, o principal responsável pelo câncer de colo do útero. É muito importante porque é uma questão de saúde, né? O câncer é uma das coisas que mais matam, então é sempre bom estar prevenindo o câncer. O HPV é uma infecção transmitida por via sexual provocada por vírus que atacam as mucosas oral, genital ou anal. Tanto nas mulheres como nos homens, existem mais de 200 variações do vírus. 12 podem causar cânceres, entre eles o do colo do útero e o de pênis. É um vírus extremamente silencioso, né? Quando você tem alguma manifestação no colo do útero, com certeza esse vírus já estaria há mais de 5, 6 anos. Por que é importante colocar isso? Porque no colo do útero a manifestação é muito assintomática. Então as mulheres precisam ir ao médico, fazer o exame de Papa Nicolau, porque quando você tem um diagnóstico precoce da manifestação da doença, a cura é de 100%. A prevalência estimada do HPV no Brasil é de mais de 54%, de acordo com o estudo realizado em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa mostra ainda que 37% dos entrevistados apresentam o vírus de alto risco. Por ano, são 16 mil casos de câncer de colo do útero, diagnosticados resultando em 5 mil mortes. Mais de 90% dos casos de câncer anal e 63% de cânceres de pênis também podem ser atribuídos ao HPV. Para prevenir o HPV, o Ministério da Saúde oferece a vacina quadrivalente, de graça, nos postos de todo o país. E tem campanha que é feita todo ano, inclusive nas escolas, para alertar o quanto a vacina é importante. Meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos são alvo da vacinação, que conta com duas doses. Procure uma unidade de saúde, leve sua caderneta de vacinação e vacine-se gratuitamente. E após seis meses, não se esqueça de tomar a segunda dose contra o HPV. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. A Vanessa tem 13 anos e já está vacinada contra o HPV. Mesmo que não tenha iniciado a minha vida sexual, eu prefiro me prevenir para evitar algumas coisas sérias, coisas assim. Em 2016, houve essa mobilização nacional para essa vacinação, onde o colégio abriu as portas. A primeira dose foi dada aqui no colégio e a segunda família deu o encaminhamento depois de um topo de saúde. No caso dos meninos, o Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina HPV. Matheus tem 13 anos. Ele já garantiu as duas doses e está imunizado. É importante, porque é uma prevenção a mais que também pode prevenir câncer e você não sabe sobre a sua parceira também. Nós ficamos por aqui. Você acompanha daqui a pouco aqui na NBR o programa Educação no Ar. Nesta edição, o programa vai mostrar a trajetória de um jovem aluno de Brasília que passou em primeiro lugar no doutorado em Ciências dos Alimentos da Universidade Estadual Paulista, uma das mais conceituadas do país. O programa é uma homenagem ao Dia do Estudante comemorado em 11 de agosto. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.